Aqui em meio a esta atmosfera de moda, aqui na Loja Jump, este belíssimo painel da Grife Morena Rosa, a vitrine aqui de Loja Jump, esse casario maravilhoso, eu inicio, aplauso com o Leandro Camargo de hoje, trazendo muitas atrações para vocês, nós vamos passear pelos mais variados lugares, mas vamos começar com uma imperdível sugestões de presentes, aqui direto da Loja Jump, para você. Mas antes, eu tenho que dizer que estou muito contente, estou muito feliz, porque no mês de julho eu vou poder brindar com vocês e apresentar para vocês a nova Sorian Cortinas Persianas e Decorações. Será um casario maravilhoso, repleto de opções para bem vestir a sua casa, o seu ambiente de trabalho, que todo o staff de Sorian Cortinas está preparando para vocês. Aproveite também para dizer que no dia 10 agora, quinta-feira, das 18h às 22h, lá em Lelys Boutique, ali no Shopping Cidade das Flores, um lançamento imperdível de moda, coleção Outono Inverno 2012, que a Rovena, a Bruna e a Liliane estão preparando. Eu vou estar lá com as imagens de Ednei Fernando, fotos de David Vanzuita, mostrando para vocês, fazendo a cobertura do evento, que vocês vão ver na sequência de Aplauso com Leandro Camargo. O mês é maio, mês da mulher, mês das noivas, mês das mães, e as minhas amigas lá de Maison Center Noivas e Festas, a Adela Irquines e também a Nívia Miranda, prepararam uma tentadora promoção. Para você, noiva, toda a linha de vestidos de noiva da loja há R$ 1.500,00. Apenas R$ 1.500,00, que você pode pagar à vista ou fazer em uma mais duas. Você pode pagar à vista ou fazer em uma mais duas, reiterando. Ah, e você leva de presente o traje de noivo. Enfim, são muitas opções neste mês de maio, de todos os apoiadores, os incentivadores de Aplauso com Leandro Camargo. Como estou falando de apoiadores, Eloy e Manu Transportes para Noivos trazem para a gente, logo, logo, uma imperdível novidade, a frota sendo aumentada e também uma belíssima lambreta para making-off, para festas, foi adquirida. Começando, então, para você, Aplauso com Leandro Camargo. Aplauso com Leandro Camargo. É expressão e estilo. É tendência e glamour. É inspirado em você. Oferecimento. Leilis Boutique. Seja moderna e inovadora. Um show de mulher. Seja Leilis Boutique. Rua Mário Lobo 106, Térrio, Loja 16, Shopping Cidade das Flores. Fone 47-3432-7275, Joinville. Sorian Cortinas, Persianas e Decorações. Vestindo sua casa com elegância, aconchego, design e atitude. Sorian Cortinas, Persianas e Decorações. Rua Doutor João Colim, 1604, Bairro América. Fone 47-3422-7947. www.soriancortinas.com.br Elô e Manu Noivas. Diversificada frota para surpreender você em eventos clássicos ou contemporâneos. Inúmeras opções para os translados no dia do seu evento. Segurança, responsabilidade, pontualidade, conforto e qualidade para que você realize o sonho de chegar ao evento no mais intenso glamour. Em um luxuoso automóvel que retrata sua elegância e refinamento. Transporte para noivos, debutantes, bodas, festas temáticas e demais eventos. Chofer qualificado para recepcionar e conduzir você com extrema segurança, cortesia e dedicação. Aluguel de automóveis clássicos para exposição e ensaios fotográficos. Rua Dona Francisca, 829 Saguassu. Fones 47-3028-4605 e 8818-3934. Atendimento em Joinville, região. www.elôimanu.blogspots.com Como as pessoas têm me pedido bastantes sugestões, Leandro Camargo, o que a gente pode ter de sugestões? O que você sugere para presentear um homem, para presentear uma mulher, um adolescente, uma pessoa descolada, alguém de bom gosto? Então, para responder, para você que vive me perguntando o que eu sugiro para você que quer dar um presente, que quer alegrar. Seja para quem se ama, seja um presente para si mesmo, um presente para uma mulher, para um homem. Então eu vim até aqui, a loja Jump, da minha amiga Suzy Garcia, mostrar inúmeras opções de grifes que são puro conceito e atitude para você de Joinville e região. São grifes maravilhosas, são opções maravilhosas. O outono e inverno aqui na Jump está lindo, carmim, morena, rosa, enfim, são várias opções. A marca reserva aqui, tanto para o público masculino, quanto para o público feminino. E eu vim aqui até a Jump para sugerir para vocês inúmeras opções de moda, de bom gosto e de atitude. Os valores são atrativos, as condições de pagamento melhores ainda. E venham comigo neste passeio aqui pela loja Jump, que eu vou mostrar para vocês inúmeras sugestões, sugestões, seja em camisa, seja em luvas, o couro, o pé de passagem, enfim, muitas opções para você que se ama e que se curte ou para apresentar com muita elegância a quem você gosta. Venha comigo, aplauso com o Leandro Camargo agora na loja Jump. Tenho certeza que você está apaixonada por este lançamento da Carmin, aqui à sua espera na loja Jump. Peça para o seu amado, peça para o seu pai, peça para aquele homem em especial, porque você merece este presente. E pasmem, o valor super atrativo, seis vezes de apenas R$ 71,50. Este é o lançamento Carmin agora para este outono-inverno. Você que é uma mulher linda, bela, que gosta de encantar, merece se dar este presente ou receber este presente. Também nós temos aqui em exposição esta belíssima bolsa da Morena Rosa. Veja, grife Morena Rosa também está presente, faz parte do mix conceitual aqui da loja Jump. Você merece ter esta belíssima bolsa somada ao seu guarda-roupa de outono-inverno. Ela é gostosa, atrativa, super atual, também ecologicamente correta e fica muito bem compondo os mais variados looks que você quer apresentar neste outono-inverno. Onde encontrar tudo isso? Ora, conceito e atitude, como sempre aqui, loja Jump. O nosso friozinho joinvilense já está pedindo passagem. E você, mulher chiquérrima, mulher exuberante, olhem só esta sugestão. Uma luva maravilhosa, uma luva delicada, uma luva aconchegante, mas também que tem muito de feminilidade. Aqui, muito bem exposta, aqui na loja Jump. Ela está com esta maravilhosa opção, num pelo sintético, completamente correto. Hoje em dia, a gente tem que ter esta opção completamente correta. Muita feminilidade, muita atitude e, com certeza, este look chamando, inspirado em mulheres glamurosas, as mulheres do cinema, ficam muito bem para você, que é uma mulher exuberante. Aqui, direto da loja Jump, maravilhosas, imperdíveis opções de presente para você, mulher maravilhosa, mulher que se goste, que se curte aqui de Joinville e região. Estas opções que foram aqui mostradas, esta opção que eu vou mostrar a seguir, com tudo o que foi preparado pela Suzy Garcia e pelo staff aqui da loja Jump, certamente, Mademoiselle Chanel aprova tudo o que aqui está. Vejam, esta sapatilha, dueto, preto e branco, feminina, laçarotes, é sempre feminino e é sempre boa pedida, seja qual for a estação, confortável, baixinha, seu pé fica gostoso aqui. Vejam, esta maravilhosa opção você pode levar para a sua casa ou pedir para alguém lhe dar de presente por apenas R$ 43,50 em seis vezes. Aqui, ainda compondo o nosso look, a luva, que agora, outono e inverno, sempre é bom você carregar consigo uma luva gostosa, levinha, o laço novamente marcando presente, um tricô lembrando os artesanatos da vovó, um laço bonito também, a trança também presente e muitas e muitas pérolas, um maxi colar de pérolas negras, que tem que ter no seu guarda-roupa, no seu closet, que você deve levar na sua viagem, nos seus mais variados momentos, fica elegante, fica chique, sem contar da clutch, que está em alta, a Carmin preparou muitas opções para você e o preto e o dourado marca presença, são muitos arabescos, enfim, são tantas e tantas opções para bem presentear aqui na loja Jump que eu fico perdido nessas variadas opções que aqui estão e certamente você deve vir aqui visitar e conhecer, porque é impossível você não encontrar o presente, seja para você, seja para quem você deseja presentear, a pessoa da sua família, a pessoa que você ama e representar todo o bem servido, todo o bem gostar que você tem por aquela pessoa especial. Você deve vir até aqui, a loja Jump, seja para a mulher, seja para o adolescente, seja para o homem, enfim, são muitas e muitas opções, grifes de conceito, aquele desconto especial à vista, condições de pagamento, aqui na loja Jump. Mulheres, uma mulher não é ninguém se não tiver no seu closet muitos e muitos sapatos para todas as ocasiões, é paixão internacional, mulheres combinam muito bem com sapatos e você merece dar de presente este maravilhoso sapato, estamparia animal, mais uma vez está presente no outono e inverno, é tendência, as mulheres ficam lindas soltando suas feras, soltando as suas onças, os seus bichos, as suas cobras, enfim, e a Carmin investe e aposta muito bem nesta opção. Aqui você pode presentear a quem você deseja, a quem você ama, por apenas seis vezes de 58 reais, esta maravilhosa opção e certamente o pé da sua amada ficará muito mais bonito com esta tendência, com este lançamento de loja Jump by Marca Carmin, para você, mulher adorável de Joinville e região. São tantas as opções para bem presentear as mulheres elegantes e de bom gosto aqui de Joinville e região em loja Jump, que eu fico embevecido em poder mostrar para vocês tantas e tantas sugestões de grifes de renome do cenário internacional de moda, a exemplo de sapatos, bolsas, acessórios, a moda inverno, as jaquetas, enfim, o colorido, as nuances femininas, e mulher também merece receber muitos presentes, muito carinho, muito afeto e os acessórios. Os acessórios aqui merecem um capítulo à parte, vejam a beleza, a fidalguia, tudo de muito requinte, de muito bom gosto, brilho, o dourado, como sempre, para enaltecer o seu ser mulher glamurosa aqui em loja Jump. Apreciem a beleza do óculos, das pulseiras, dos anéis, tudo é tendência, tudo é moda, tudo é vanguarda aqui em loja Jump. Esta foi a nossa belíssima apresentação de tudo o que é conceito, do que é vanguarda, do que é contemporaneidade, que a loja Jump by Suzy Garcia traz para você mulher, homem, para você adolescente, que curte moda, pessoa descolada, que gosta de brilhar e encantar. Tentadores, preços, grifes de renome, condição de pagamento super facilitada, daquele desconto à vista, atendimento aprazível, um casaril inteiro, repleto de moda, repleto de exuberância, estacionamento para você, enfim, todas essas são muitas opções, todas essas são os atrativos, a diferenciação, o intenso glamour da loja Jump. Venha você de Joinville, região, conhecer loja Jump. Aqui mais uma vez, aplauso com Leandro Camargo veio na loja Cantinho das Meias, que recebe inúmeras novidades para vocês, público masculino, público feminino, aqui de aplauso. Mais uma vez, o meu muito obrigado a Tiara Morgana Tonoli, que apresenta essas belíssimas coleções recebidas aqui em Cantinho das Meias, escoltada pelos nossos convidados também, Luiz Knup e David Vanzuita, que vão mostrar para vocês a tendência, a magia e o enquanto das cuecas ao Sibam. Aqui, novidade em Cantinho das Meias. Linda e sabe viver, você me faz feliz, esta canção é só para dizer e diz. Tiara Morgana Tonoli Tiara Morgana Tonoli apresenta essa belíssima peça preta em renda, glamour absoluto. Ela que hoje está produzida pela Zete, a de Adair Cabeleireiros, joias também de Fernanda Meirelles, dando todo o glamour para esta produção. A Bruna, a BLS Cabeleireiros, que fez o making. Enfim, Tiara Morgana Tonoli, muito linda, sempre glamourosa, exuberante. Uma mulher daimo e de atitude aqui para Zonville e região. Os aplausos são todos para ela e para a belíssima coleção de Cantinho das Meias. Também prestigiando o aplauso, prestigiando essa coleção ao Sibam, David Vanzuita, que tanto nos acompanha, não só com as fotos, mas também hoje mostrando o seu lado modelão para vocês. Agradeço a presença dele, agradeço ele estar conosco. Agradeço também, olha, hoje, somando a atitude de Tiara e de David, Luiz Knoop, mostrando que homem, não é porque ele é casado, pai de filho, que ele tem que esquecer do glamour também, né? Tem que cativar a esposa amada usando a coleção Alciban. Então, muito mais desta belíssima coleção Cantinho das Meias. Enquanto a Helena curte Canadá, nós aqui dominamos a loja, estamos a mil mostrando toda a tendência, todo o glamour e toda a atitude de Cantinho das Meias, tudo em lingerie para vocês. Lembrando que, se março é o mês da mulher, o que dizer de maio? Mais glamour, mais feminilidade e também homens de extremo bom gosto com Alciban by Cantinho das Meias. O aplauso de hoje é para a loja Cantinho das Meias e sua belíssima coleção e também para você, telespectador de Joinville e região, que teve o privilégio de acompanhar comigo esta maravilhosa proposta de loja Cantinho das Meias, aqui apresentada por Tiara Morgana Tonoli, a nossa Daimon convidada, também por Luiz Knup e por David Vanzuita, apresentando para vocês o que é atitude, o que é referência a nível mundial, que é a grife Alciban. Aplauso com Leandro Camargo, mais uma vez, agradece a oportunidade, neste mês, de levar para você o que é tendência, o que é atitude, o que é conceito em lingerie, em moda maravilhosa, de loja Cantinho das Meias. O meu agradecimento também para todo o staff de Maria Helena Boeira, que tanto nos prestigia e que está conosco sempre aqui, através de aplausos. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas, que ainda hei de ouvir, no Abaeté, areias e estrelas, não são mais belas, do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas, diga o que você quer. Como vocês podem perceber, aplauso não para, eu saio de um evento, vou para outro, e agora estou aqui, Joinville, Rua dos Ginásticos, entre a cultura inglesa e o Clube dos Ginásticos, está esta maravilhosa loja Marulo, de Marisa e Rubens Lopes, e hoje a gente veio se sentir envolvido por toda esta proposta que Marulo completa hoje, nesta sexta-feira, dia 4 de maio, o seu primeiro aniversário. Eu tive a oportunidade, eu tive o prazer e a honra de estar lançando a loja Marulo para vocês há 12 meses, e agora eu venho aqui com Marisa Lopes e seus convidados, suas convidadas, prestigiar e mostrar para vocês de Joinville e região o coquetel descontraído, glamuroso, gostoso, atrativo, que a Marisa preparou para comemorar o seu primeiro aniversário de loja Marulo. Antes Marulo, recém tinha nascido, era um bebê, como a Marisa dizia, e agora gatinhava, agora ela já está caminhando. Para vocês aqui, então, de aplauso, Rua dos Ginásticos, loja Marulo, entre a cultura inglesa e o Clube dos Ginásticos, está a loja Marulo. Venham comigo, então, prestigiar, e eu vou mostrar para vocês este belíssimo coquetel, sempre com as imagens 5 estrelas do Ednei Fernando, o David Vanduita nos acompanhando nos flashes, hoje a colega Ana Paula Bonin também marcando presença, entre tantas outras celebridades e daimons e homens que estão aqui prestigiando Marisa e Rubens Lopes. Os aplausos são para a loja Marulo. Venham comigo prestigiar este maravilhoso evento que eu mostro para vocês através de aplausos. Marulo, sinta-se envolvido por esta maravilhosa proposta, por esta festa descontraída, glamurosa, de muita atitude. Como sempre, Marisa Lopes recebendo sua seleta clientela e hoje um motivo mais que especial. Marulo nasceu, gatinhou e agora caminha para mais e mais sucesso, Marisa. Pois é, né? Um ano, como passa, como passa rápido, né? Nós estamos aí festejando, comemorando com os amigos e isso para nós é gratificante. Principalmente além dessa comemoração maravilhosa, também apresentando a coleção outono-inverno 2012, masculina, feminina. Sim, sim, estamos com roupas assim bem bonitas, bem caprichadas mesmo. Os looks até que as blogueiras estão usando são compostos pela loja e assim, muito trend coat, muita jaqueta e está tudo muito bonito. E eu não posso deixar de enaltecer que eu já cheguei cumprimentando mais uma vez Marisa, que hoje eu vejo ela completamente despojada, mas sempre dentro do seu glamour. Hoje ela está brincando com a transparência, com o decote, mas sempre elegante. Com certeza, é isso aí que é importante, não é? A gente saber o estilo, saber se vestir. Para vocês então, Marisa Lopes, nossa anfitriã, aproveito para aplaudir esse evento imperdível, esse evento inesquecível que eu mostro para vocês aqui, através de aplausos. E libero a Marisa, porque ela tem que dar atenção a todos os seus convidados, às suas convidadas e também ajudar e montar os looks maravilhosos que continuam sendo apresentados. Com certeza, é isso que vocês vão ver agora mesmo, as meninas passando, desfilando pela loja e mostrando os looks que nós fizemos, né? Que nós compomos, tá certo? Certo. Eu até brinquei na abertura do programa, Marisa, dizendo, para localizar bem as pessoas de Joinville e região, eu até brinquei, ó, estou na Rua dos Dinásticos, entre a cultura inglesa e o Clube dos Dinásticos, o maravilhoso prédio de Marulo, é aqui, para situar todo mundo. Pois é, essa referência é difícil, né? Tem gente que às vezes passa direto e não enxerga a loja, porque ela fica um pouco afastada, mas a gente sempre diz, fica bem ao lado da cultura inglesa. Com o estacionamento na porta, atendimento, sempre cinco estrelas, condições, mas hoje a gente não vai fazer comercial de produtos, hoje é festa. Hoje é festa, hoje a gente vai curtir muito, né? Vamos comer, assim, uns aperitivos gostosos, vamos tomar um champanhe, só para comemorar o aniversário da Marulo. Com certeza. Então, para vocês, muito mais deste primeiro aniversário de loja Marulo, para você, telespectador de Joinville e região. Vamos lá, vamos lá! Tudo é permitido, eu não me meto nos céus Ela é bem o sol, até que todo mundo tudo é Este foi então o seu aplauso com Leandro Camargo, encerrando esta maravilhosa reportagem aqui no primeiro aniversário da Loja Marulo E eu encerro com 5 estrelas com presenças daimos, mostrando para vocês a coleção Outono Inverno 2012 da Loja Marulo Veja a beleza dessas mulheres que marcam aqui presença e enaltecem este evento aqui by Marisa Lopes para vocês Vejam a coleção Outono Inverno 2012 da Loja Marulo Para você que é uma mulher elegante, para você que é uma mulher requintada de Joinville e região Sinta-se cada vez mais envolvido, mais envolvida por esta maravilhosa proposta Este foi então o seu aplauso com Leandro Camargo, direto aqui do coquetel de primeiro aniversário da Loja Marulo para vocês Como para vocês, através de aplauso com Leandro Camargo Meu compromisso é levar avante, é poder divulgar pessoas de gabarito, pessoas de qualidade Pessoas que desenvolvem um trabalho 5 estrelas aqui a nível de Joinville e região Aplaudir quem faz e faz bem feito Hoje é um privilégio para mim poder mostrar perfil e conversar com Rosângela Silva Que agora lança a sua própria casa de beleza Eu que já a conheço de longa data, ela é sucesso aqui em Joinville Já teve a oportunidade de me arrumar em outras oportunidades para vocês Do aplauso e agora ela assina a sua própria casa de beleza Fico muito feliz em poder estar com você, apresentar todo esse teu trabalho E também fico muito feliz que você recebe aplauso com Leandro Camargo aqui em Perfil Então, Leandro, tudo bem? Eu resolvi desde 1986, que eu decidi que eu ia trabalhar com beleza Comecei meu curso no Paraná, onde comecei toda a minha história lá Vários cursos de corte, de maquiagem e a minha trajetória seguiu Até que eu decidi que eu queria morar em uma cidade grande Conhecer pessoas mais influentes e conseguir uma coisa maior para mim Foi quando eu resolvi vir embora para Joinville Em 2004, vim para cá, montei o meu salão no bairro Mas tive a oportunidade de conhecer grandes salões em Joinville, né? Grandes pessoas Comecei a trabalhar com outros salões E agora você dá um passo muito além na tua capacitação profissional Liderando equipe, assinando toda a qualidade aqui em Perfil A partir desse momento que eu trabalhei com vários grandes nomes de Joinville Eu consegui fazer uma bagagem e montar as minhas ideias, né? Ter aquela... querer ter o meu salão com a minha cara Com a minha maneira de ser Foi quando decidi que eu queria ter o meu salão E hoje recebe a toda a sua clientela Fez uma inauguração que movimentou aqui esta região Que você está muito bem localizada Perfil está numa região maravilhosa E você só está de parabéns colhendo frutos de toda a tua trajetória De honradez, de trabalho, de dedicação Graças a Deus, está dando muito certo A região aqui é ótima A gente está sendo bem acolhida pelos nossos vizinhos aqui Pelas lojas do lado Por toda essa parte de marketing que a gente tem feito também Os meus clientes já estão me localizando, né? Então está indo tudo certo, graças a Deus Também o bairro América aqui, a Rua Lages Quando fala disso é... Todo mundo sabe que é uma área nobre E que são pessoas de bom gosto e refinadas Que merecem ter o teu atendimento Com certeza Aqui a gente tem várias clínicas E já temos vários convênios, né? Então a pessoa já se identificou com a gente aqui E trabalhando com uma grande linha Grandes nomes e grandes profissionais na nossa área aqui Para quem ainda não te conhece Fora dos nossos ditames de Joinha e Felipe Quem é a Rosângela Silva? Bom, Rosângela Silva é Uma pessoa extrovertida Alegre e que adora o que faz Eu amo fazer cabelo, maquiagem Então isso é a minha vida O final de semana é fora da cidade Fazendo curso, buscando novos cursos Sempre investindo em mim e no meu trabalho Eu amo o que eu faço E eu sei que você vem, né? Com o corpo todo do lado direito Aqui em perfil Com técnicas super diferenciadas Estamos aí com uma tendência nova Para corte As cores das mechas agora vão ser 3D A gente já foi buscar Correu atrás Já fiz vários cursos Maquiagem 3D Que também vai ser uma nova tendência Estamos aí Já estamos com os cursos na mão Tudo correndo conforme a gente espera Além desse A gente sabe que são muitos Os diferenciais dessa casa de beleza Eu tenho que te aproveitar E te dar os parabéns por essa estrutura Aconchegante, gostosa, carinhosa Que você bem recebe Enfim, é o bom gosto da Rosângela em tudo É, na verdade a gente quis fazer Um ambiente bem crin, assim Com tudo que tem aqui dentro A gente escolheu a dedo A cadeira para sentar A cadeira masculina A cadeira de maquiagem O lavatório Os lúcitos Foi tudo com muito carinho Tudo muito confortável Então não tem como a cliente chegar aqui E não se sentir bem Sentando no nosso ambiente Nossos produtos Então é tudo com muito, assim Muita dedicação Foram dias procurando Correndo atrás Fui para São Paulo, Curitiba Para decidir os móveis Decidir a decoração Foi uma coisa, assim Bem crin que eu imaginei para mim E se tratando da parte de serviços Na parte de cabelo, estética, beleza Vocês oferecem um amplo leque de opções Sim, a gente está aí com toda Uma das melhores linhas para a gente trabalhar A melhor linha para a gente trabalhar No mercado Que é a L'Oreal E temos a linha Afro também Então a gente está aqui com Penteados, maquiagem Definitiva, progressiva Hidratações A cauterização Afrio Que é o novo lançamento da L'Oreal E a grande inovação da L'Oreal Que está sendo o Inoa Que é mundial, né Então é uma nova coloração Que é uma inovação sem amônia Então para aquelas pessoas que têm alergia Alguma coisa A L'Oreal lançou Inoa Inovação mundial Que está aí E nós somos um dos primeiros salões Que vai começar a trabalhar com essa linha Com certeza dá resultado O trabalho aqui desenvolvido em perfil Que fica o meu convite mais uma vez Para que você venha até aqui a Rua Lages Venha até aqui Joinville E presencie todo esse atendimento Essa qualidade E o trabalho 5 estrelas 10 estrelas, melhor dizendo Que Rosângela Silva e seu staff traz Os aplausos são todos Para nós que temos a possibilidade De tê-la conosco Com certeza você está maravilhado Com a volumetria desta fachada Pois é, hoje Erva Doce Boutique de Simone Conic Inaugura a sua nova fachada Vejam que maravilha Essa edificação O projeto assinado pela arquiteta Ana Greco Moura Está aqui Abrilhantando Joinville e região Com esta belíssima loja Esta belíssima fachada E hoje Com esse coquetel aprazivo Ela reúne Suas clientes Suas amigas Seus familiares Enfim Brindando você Mulher que se ama Com a melhor da moda Outono e inverno 2012 E comemora e brinda Com esta maravilhosa fachada Como eu já falei Que enaltece a rua Visconde de Toné Aqui em Joinville Foi um prazer mostrar para vocês A nova Erva Doce Boutique Tenho certeza que vocês ficaram encantados Com tudo que viram A coleção está belíssima Não só de vestuários Vestidos As blusas As novidades Os calçados Os acessórios Enfim Mas também A nova edificação A nova Erva Doce Boutique Que inaugurou com este coquetel movimentado Movimentando aqui Joinville e região Movimentando o nosso centro A sua nova fachada Que chama a atenção Que é brilhantismo Que é puro glamour Assinado Como já falei Pela arquiteta Ana Greco Moura Nossa sempre presença Arquiteta conceito aqui de Joinville e região Que assina esta maravilhosa fachada Assina a ambientação da loja A décor que está sendo apresentada Tenho certeza que você amou Todos os detalhes Todas as mulheres aqui presentes Que prestigiaram Simone Conic E mais este maravilhoso evento